A Lídia Paulo, eu sei que a Lídia acompanhou o movimento do princípio ao fim e gostaríamos de saber a sua opinião, como é que achaste deste rompimento de hoje? É a primeira vez eu a participar de uma atividade de género na província de Luís e sinceramente gostei, principalmente da última batalha. Tens um gladiador e preferido para esta batalha? Sim, até porque escolhi o mesmo gladiador hoje e eu, o jovem da última batalha, o mais baixinho que dava de chapéu. Ele matou, mas matou mesmo.